Música Olá pessoal, hoje aprenderemos mais sobre o curso de hardware com um tema interessante. Preste muita atenção, ok? MicroLens, curso de montagem e configuração de microcomputadores. Fontes AT, ATX e ATX real. As fontes de alimentação são as responsáveis por alimentar, eletricamente, todos os componentes do computador. Uma fonte de qualidade é essencial para manter o bom funcionamento do equipamento. No intuito de facilitar a escolha de uma fonte, este artigo apresentará as principais características desse dispositivo, desde o padrão AT, até o padrão ATX. Também comentaremos a respeito das novas fontes de alimentação real. É de extrema importância, saber o modelo de fonte que o usuário precisa. Essencialmente, as fontes de alimentação são equipamentos responsáveis por fornecer energia aos dispositivos do computador, convertendo corrente alternada para corrente contínua. Corrente alternada, é a energia que vem da rede elétrica. No osciloscópio podemos ver uma onda senoidal. Corrente contínua. É a corrente transformada, em uma tensão apropriada para uso em aparelhos eletrônicos. No osciloscópio ela se mantém constante. Um bom exemplo são pilhas e acumuladores. Resumindo, as fontes de alimentação, converte, a corrente alternada para a corrente contínua. Nos computadores, usa-se um tipo de fonte conhecido como, fonte chaveada. Trata-se de um padrão, que faz uso de capacitores e indutores no processo de conversão de energia. A vantagem disso é que há menos geração de calor, já que um mecanismo da fonte simplesmente desativa o fluxo de energia, ao invés de dissipar um possível excesso. Além disso, há menor consumo, pois a fonte consegue utilizar, praticamente toda a energia que entra no dispositivo. A fonte chaveada gera campo eletromagnético, afinal ela trabalha com frequências altas. Por isso deve ser blindada para evitar interferência em outros aparelhos e no próprio computador. Antigamente era comum o uso de fontes padrão AT. A fonte de padrão AT, é uma tecnologia muito antiga. Para montar corretamente era necessário, observar o esquema na etiqueta da fonte. A montagem incorreta, irá queimar a placa-mãe e a fonte. Note os cabos P8 e P9. As diferenças entre a fonte ATX e a fonte AT, são bem marcantes, na sua estrutura, e também, na sua tecnologia. Muito cuidado com esses cabos. Pois, estão carregados com uma corrente elétrica muito alta. Note o conector AT, na placa-mãe. Tensões fornecidas pelas fontes. Os dispositivos que compõem o computador requerem níveis diferentes de tensão para seu funcionamento. O modelo de fonte AT, fornece, essencialmente, quatro tipos de tensão. A unidade de tensão é o volt, representado pela letra V. Cinco volts. Utilizada na alimentação de chips, como processadores, chipset e módulos de memória. Menos cinco volts, aplicada em periféricos. Como mouse e teclado. Doze volts. Usada em dispositivos que contenham motores. Exemplo. HDs, cujo motor é responsável por gerar os discos e drives de CD ou DVD, que possuem motores para abrir a gaveta e para gerar o disco. Menos doze volts. Estes são os valores, utilizada na alimentação de barramentos de comunicação, como o antigo ISA. Estes são os valores, usados no padrão de fonte conhecido como AT. Localize o conector P8 e P9, na placa-mãe. Note a posição de encaixe dos conectores P8 e P9. Os fios pretos são ao centro. Os fios pretos, conforme comentamos, é o GND, ou fio neutro. A ligação incorreta queimará os componentes da fonte da placa-mãe. Padrão ATX No entanto, o padrão ATX, quando lançado, apresentou mais uma tensão, a de 3,3 volts, que passou a ser usada por chips principalmente pelo processador, reduzindo o consumo de energia. As fontes ATX, também trouxeram um recurso que permite o desligamento do computador por software. Para isso, as fontes desse tipo, contam com um sinal TTL, definida pela tecnologia, transistor, transistor logic, chamado Power Supply-on. O comando soft-on, soft-off, é usado para ligar ou desligar a fonte por software. É graças a esse recurso que o Windows ou o Linux consegue desligar o computador, sem que o usuário, tenha que apertar um botão do gabinete. O sinal Power Good O sinal Power Good é uma proteção para o computador. Sua função é comunicar à máquina que a fonte está apresentando o funcionamento correto. Se o sinal Power Good não existir ou for interrompido, geralmente o computador desliga automaticamente. Isso ocorre porque a interrupção do sinal indica que o dispositivo está operando com voltagens alteradas e isso poderá danificar permanentemente um componente do computador. O Power Good é capaz de impedir o funcionamento de chips enquanto não houver tensões aceitáveis. O Power Good é um recurso existente já no padrão AT. No caso do padrão ATX, seu sinal recebe o nome de Power Good OK, e sua existência indica a disponibilização das tensões de 5 volts e de 3,3 volts. Observe o conector de alimentação ATX. Este modelo tem 20 pinos de encaixe. Os modelos de placa-mãe mais modernos, exigem uma alimentação extra. Por isso nas novas placas, estará disponível 24 pinos de alimentação. Localize na sua placa-mãe o conector ATX. Note o esquema de alimentação para conectores de 20 pinos. Note o esquema de alimentação para conectores de 24 pinos. Esta placa suporta alimentação AT ou ATX. Foi desenvolvida para suportar as duas tecnologias. Mas nunca as duas ao mesmo tempo. Potência das fontes de alimentação. Se um dia você já teve que comprar ou pesquisar o preço de uma fonte de alimentação para seu computador, certamente pode ter ficado em dúvida sobre qual potência escolher. No Brasil, é muito comum encontrar fontes de 300 watts. No entanto, dependendo de seu hardware, uma fonte mais potente pode ser necessária. Para saber quando isso é aplicável, deve-se saber quanto consome cada item de seu computador. Obviamente esses valores podem variar, pois não são precisos. Além disso, o consumo de energia de determinados dispositivos pode depender do modelo e do fabricante. O importante é que você analise a quantidade de itens existentes em seu computador e adquira uma fonte que possa atender a essa configuração de maneira estável. É importante considerar ainda que dificilmente uma fonte de alimentação fornece a potência máxima indicada. Logo iremos considerar a chamada fonte de tensão real, mas antes, comentaremos sobre a fonte ATX 12V. Conector ATX 12V. Para aumentar a alimentação em mais 12V na placa-mãe, a Intel criou uma nova especificação. O padrão ATX 12V. Ela soma um terceiro conector de alimentação, chamado de conector ATX 12V, especificamente, para prover mais 12V à placa-mãe. As novas fontes de alimentação ATX, continuam evoluindo. Ou seja, está passando por grandes mudanças e diversas revisões técnicas. Sendo assim, com certeza terá à disposição, conectores auxiliares 12V, conectores de alimentação para dispositivos padrão SATA. E além desses um conector especial, para fornecer alimentação adicional, para as potentes placas de vídeo. Por exemplo, as novas placas aceleradoras gráficas, Radion e GeForce, exigem essa alimentação adicional, no caso um conector de 6 pinos, porque a energia do barramento PCI Express, é insuficiente. Uma fonte de qualidade tem menor risco de apresentar mau funcionamento. O motivo é que ela consegue, proteger a máquina e oscilações da rede elétrica, e tem um eficiente sistema de dissipação de calor, seja através de coolers maiores e melhores projetados. Por isso uma boa opção seria, adquirir as chamadas fonte de consumo real. Note algumas marcas de respeito no mercado. Antec, VIX, Corsair, Enermax, Untkey, OCZ, Serventim, Silverstone, Q-Master, e Thermaltake. São algumas delas. Bem. A fonte de energia, deve ter lugar de destaque na lista de compra, principalmente pela necessidade do computador e seus componentes de uma energia estável, de boa qualidade, caso contrário, poderá comprometer o funcionamento do computador, a qualquer momento. Uma boa fonte, também fornece silêncio e economia. Como já vimos, a fonte de alimentação do computador é projetada para transformar as tensões comuns da rede elétrica em níveis compatíveis com os requerimentos dos componentes. A fonte de alimentação converte a tensão alternada, em tensões contínuas, para alimentar os componentes do seu computador. Dependendo da sua placa-mãe e também do gabinete que você usa, a sua fonte poderá ser AT ou ATX. Mas se você comprou o seu computador recentemente, com certeza será uma fonte ATX. Para memorizar mais fácil, entenda o seguinte. Padrão AT, fontes antigas. Padrão ATX, são as fontes mais novas. Atualmente o padrão para desktops é o ATX 12V, bem como, as suas versões. Isto é, a fonte real, na verdade é uma fonte ATX 12V revisada. Para não ter problemas na hora da compra, se você não conseguir identificar o padrão da sua fonte, aconselhamos a você a levar a fonte. Outro detalhe é que dentro de um padrão, como o ATX 12V, temos várias revisões, conforme já citado. Uma das mais atuais e utilizadas é a ATX 12V versão 2.3. Existe agora um novo conceito de qualidade. A certificação 80 Plus, para fontes de alimentação. A certificação 80 Plus foi criada para permitir que os consumidores saibam quais fontes de alimentação são mais eficientes e, como o próprio nome sugere, garantir que a fonte é capaz de apresentar eficiência de pelo menos 80%. Com mais e mais fabricantes tentando desenvolver fontes com eficiência acima de 80%, eles decidiram criar três novas categorias de certificação. As categorias são, Gold, Silver e Bronze. Nunca abra uma fonte, sem os devidos cuidados. É muito perigoso. Iremos analisar a eficiência. É um dos principais itens que aconselhamos a você, consumidor, verificar na sua nova fonte. A fonte converte, a corrente alternada para a corrente contínua, mas infelizmente esta conversão não é perfeita, pois vários componentes presentes na fonte, tais como capacitores e diodos, apresentam perdas durante sua operação, até mesmo nos cabos, a perda de potência. Se a conversão fosse perfeita, a eficiência da fonte seria de 100%. Um exemplo a cada 100 watts que a fonte puxasse da tomada, 100 watts seriam entregues ao sistema. Como a conversão não é perfeita, o que acontece com a parcela que não é transformada em energia para o seu sistema? Ela é praticamente toda transformada em calor. Ou seja, se uma fonte tem eficiência de 50%, então para cada 100 watts que ela puxa da tomada, 50 watts são realmente entregues para o sistema e os demais 50 watts são transformados em calor. Para gerar os mesmos 100 watts para o sistema, a fonte com 50% de eficiência teria que puxar 200 watts da tomada. Portanto, quanto maior a eficiência da fonte, menor será o gasto com energia elétrica, porque menos energia de corrente alternada, será consumida pela fonte. Além disso, com menos calor sendo dissipado no interior do gabinete, o sistema, tende a operar de modo mais estável. Uma fonte de energia ATX está sempre ligada, mesmo quando parece estar desligada. Antigamente a fonte ATX contava apenas com 20 pinos, para fornecer a tensão elétrica para o sistema. A fonte ATX 12 volts, fornecia uma alimentação adicional de 12 volts, em outro cabo de 4 pinos. Note que hoje a ATX 12 volts tem, um único módulo de 24 pinos na placa-mãe. E muitas melhorias, foram sendo feitas. Resumindo. Uma fonte com 450 watts, que não tem a certificação 80+, às vezes não chega a usar nem 50% do que diz na etiqueta. Já uma fonte real, certificada, usa pelo menos 80% da sua potência, ou mais. Em virtude das novas tecnologias, adquira fontes que tenham saídas para a conexão SATA e pelo menos, dois cabos auxiliares de 12 volts. Note que, se você pretende usar uma boa placa de vídeo, o consumo exigirá uma boa fonte. Além da fonte real entregar a potência que a placa de vídeo necessita sem variações, ela possui o cabo que vai dar a força à placa de vídeo, que é o cabo PCI Express de 6 pinos que as placas de vídeos necessitam. A fonte real desperdiça menos energia, além disso ela até ajuda a diminuir a temperatura do seu computador, por causa do sistema de refrigeração forçada. Resumindo, é melhor comprar uma fonte real que custa na média 250 reais, dependendo da potência, do que pagar 80 reais, numa genérica que não presta. É importante notar que uma fonte de baixa qualidade, pode até causar desligamentos no computador, por não conseguir fornecer a potência necessária para o sistema. Bem, ficamos por aqui. Até a próxima! Tchau, 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 tchau!